O nosso empresário de sucesso de hoje começou trabalhando como camelô pelas ruas de São Paulo e aos poucos foi descobrindo o seu dom e hoje se tornou um vencedor. Eu resolvi montar a empresa como fabricante de gelo em 2012, porque eu tinha outra empresa de outro segmento e eu fiquei ausente por 30 dias e vi que o comércio quase fechou. Aí eu fui obrigado, pesquisei na internet, vi que era um ramo legal e eu peguei e resolvi realmente montar uma fábrica de gelo. E foi vendendo gelo que ele conseguiu o seu espaço no mercado. Hoje ele possui grandes clientes, donos de restaurantes, lojas e supermercados, além de faturar com as vendas no varejo. O empresário Rai produzia em 2012 9 mil quilos de gelo por mês e hoje em 2019 a produção já chega a 120 toneladas por mês. E para chegar nesse número, foi preciso superar grandes obstáculos, além de fortalecer dia a dia a atuação de seu negócio. A fábrica de gelo funciona assim, por o devido estar bem localizado no centro, no coração de São Paulo. A fábrica não precisa de tantos carros para fazer entrega, fazemos as entregas mais fáceis para atender nossos clientes. Eu estou bem localizado no coração de São Paulo, então nós fazemos as entregas devido de carrinhos, aqueles pesados, triciclos. E assim nós facilitamos as entregas para os clientes que chegam muito rápido. O empresário afirma também que é preciso se atentar na qualidade da água utilizada para fabricar o gelo, que somente seguindo as normas é possível conquistar novos clientes. O nosso produto é uma água potável, é uma água bem filtrada, três vezes. Nós temos um laboratório que cuida da nossa água, periodicamente, conforme a vigilância exige. Nós temos o laudo da água a cada três meses e o laudo do gelo para os nossos clientes. O objetivo da minha empresa é, como ela não está dando conta da demanda, então nós estamos providenciando uma máquina maior e um galpão maior para a gente estar atendendo as nossas clientelas, porque nós não estamos conseguindo dar conta dos nossos clientes. E a nossa produção aqui não está dando conta. Então vamos deixar aqui, como esse ponto aqui do centro, como uma distribuição. E a fábrica realmente está, o ano que vem, saindo para outro local. Música 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 Música